e eu tentei eu eu fiz um teste tentei mas não deu não eu acho que eu vi uns 15 minutos guerra nas estrelas tava vendo negócio ali passou no YouTube eu fui o que que é isso aqui tem um dia tem um dia que se assiste guerra nas estrelas foi não vai você tá de sacanagem não é tem que assistir em tal ordem os fios pô mas tem muitos né é chato isso aí será que não é não vou tentar ver vai vamos ver vai ah você tá louco não dá não mas vamos falar de suspense idiota para quê tá escrito já qual é o perfume pô adivinhem qual é o perfume adivinhem aí eu vou falar outro que não tá escrito é diferente do título não é o que vocês leram não é assim é assim white on white ser de off ó tem que falar com a boca que não sabe porque porque esse white on white é o perfume fofo entendeu ele é fofo é fofinho o meu filho é todo ah ele é o que eu falei é eu tô nessa pegada de notas mais limpas cremosas é sei lá mais amanteigadas como se se tivesse uma consistência na boca seria uma consistência de um sorvete bem airado entendeu seria aqui que é aquilo seria consistência de um chantilly é o fofo 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 macio é isso aí mas não era bem chantilly não aquela gelatina que tem que ela é toda porosa que os cara fazem ela normal embaixo em cima fica uma espuma é mais ou menos isso tá é um prazer problema para o meu próprio meu nariz é um prazer tô no sério pois eu 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 vou para outra linha mas por enquanto são as coisas assim desse tipo limpas white on white o que que acontece no white on white no white on white ele é o perfume que ele foi testado sabia a senhora joff mandou vidrinhos para os seus consumidores os consumidores eu acho que tinham três e aí as pessoas falavam olha eu gosto mais desse eu gosto mais daquele eu gosto mais do terceiro eu gosto mais do número tal eu gosto mais do número tal e no final consegui é eles escolheram qual das três é qual dos três é isso o uai tom white seria o uai tom white entendeu entendeu nada eu vou eu vou eu vou repetir imagina que você recebe três frascos na sua casa tá número um número dois número três qual vai se você prefere se fizeram uma votação ali viram qual qual era o mais desejado pelos consumidores e ganhou o número dois e aí o dois a fórmula do dois os três é muito parecidos muito parecidos só que a fórmula do dois ganhou e fizeram o white on white com a formulação do dois tivesse ganhado três e o resumo do meio 1 e o resumo do 1 a fórmula do três eüm menino jean e o resumo do white a a a e a 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 é leitoso vamos falar assim porque tem figo aqui tem figo figo não é fígado é figo imagina o perfume de fígado coisa gostosa hum nossa isso eu já não gosto não eu como mas eu não gosto ele ele é se ele esfarela ele esfarela se bem que nessa pegada limpa também é uma consistência de coisa que esfarela assim mas dando com carne fica ruim né sei lá não vamos lá é imagina um cítrico com figo só que mais leitoso do que por exemplo você pega aí o fico da malfi d'água de parma um diptyque filocicoso é mais fofo vou falar assim ele é mais mais leitoso e figo por vocês sabem figo é leitoso para caramba porra tia na casa ela tinha figueira opa e aí e aí e aí e aí e aí sim começa a ter umas vem umas notas é e aí e aí e aqui tá bem ainda no começo mas depois vem umas notas meio sândalo meio meio sândalo meio e aí 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 Frei e um mês que zinho daquele limpo'm sobs que zinho limpo o white 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 ou white é isso aí branco, gostoso, limpo, cremoso, amanteigado, airado, fofinho, macio, suave. É isso aí, é uma delícia. Porém, não é o perfume que você vai chegar na balada e só com a fumaça da balada a máquina de fumaça tem mais força de cheiro do que isso aqui, em questão de projeção. Aqui é uma projeção e uma longevidade. Na longevidade eu vou colocar, eu vou fazer uma retratação aqui, tá? Qual foi o perfume que eu revisei? Agora eu esqueci completamente, mas eu já vou lembrar, peraí. Oh, caramba! Até o final eu lembro, até o final eu lembro. Eu não vou pausar o vídeo, eu não vou fazer corte, não vou fazer nada. A gente vai ir, se não lembrar, não lembrei fazer o quê? Ai, caramba, como é chato isso, hein? Lembrei. Vou fazer uma retratação aqui. Quando eu revisei o Ilm, o Sérgio Jóf, na linha K, antiga Kimmy Blend Magic, assim como a Suspiro, né? Agora tá engarrafado com a Sérgio Jóf também. Mas a Suspiro, agora tem a Suspiro que não é da Sérgio Jóf. Enfim, isso aí não interessa. Mas aqui, você pega lá os famosos, os acento, acento, ópera, soprano, overture, erba pura, guarda-sina. Tem aí, esses aí, é da Suspiro, é a mesma coisa que eu tô falando aqui, é da Kimmy Blend Magic, mas é o Sérgio Jóf. Agora tá nas garrafas da Sérgio Jóf. A Casa Moratti ainda fica com os vidros da Casa Moratti. Com o pompom do Silvio Santos, do Domingo no Parque. Né? Não sei se eles sabem o que eu tô falando, né? O que é que eu ia falar? Ah, a retratação, uma, nove minutos, é uma boa, vai. Seguinte, o Ilme, eu falei que a projeção e a longevidade, eu acho que era baixa, né? Médio-baixo. Vamos colocar que a projeção é médio-baixo, mas a longevidade é médio-médio. Puta, que retratação, hein? E aqui no White on White, eu vou fazer o seguinte, a projeção eu vou deixar médio-baixo e a longevidade eu vou deixar médio-alto. Gostaram? Médio-alto? É. Eu acho que esses musk limpo, essas notas, elas têm uma bela longevidade. Mas é o que eu falei, é um perfume pra você passar e pra você ficar com aquele cheirinho de limpeza, entendeu? Quer comprar um Prada iricedre, você compra, vai ficar com aquele cheirinho atalcado da íris ali e tal, tranquilo. Mas aqui é mil vezes melhor, né? É outra coisa, é outra pegada. É pra você ficar em casa gostoso. Aquela cama, né? E é isso aí. Eu acho sensacional. Eu gostei. Eu gosto. Vocês já imaginaram quando eu coloco a mão no... Vocês conseguem sentir cheiros pelo celular? Aí acabou, né? Aí já era. Aí tudo vai perder o sentido. Aí tudo vai ficar mais fácil do que já está. Mas é isso aí. Não tenho tempo pra ficar falando. Eu ia falar, eu já ia emendar uma outra coisa na outra, na outra. E eu posso falar durante horas. Putz. Sem ser repetitivo. Eu sou lindo. Você falou que não ia ser repetitivo. Ah, é verdade. Já falei isso várias vezes. Se inscreva no canal, comentei. Use. Ah, use em qualquer estação. Use em qualquer estação. White on White. Tá bom? Agora sim, se inscreva no canal, comentei alguma coisa, deixe o like, compartilhe. Um beijo pra todo mundo. Tchau.